E hoje é o grande dia, cara, nós estamos indo buscar o novo carro do canal Demorou, ProLife? Demorou, galera, demorou Mas é porque a gente foi pesquisando, pesquisando, pesquisando Porque tu pegar, galera, o teu dinheiro e pum, e dar no carro, galera É uma coisa assim, que você tem que, irmão, tem que catucar, tem que procurar bem, cara Pra tu pagar o dinheiro ali, então, assim, então a gente procurou, a gente teve paciência pra procurar Mostramos esses passos pra vocês, a maioria curtiu demais essa ideia de mostrar tudo Porque eu falei, a ideia é essa, irmão, mostrar tudo pra vocês Desde o começo, mostrar o que dá certo e o que não dá certo, enfim, trazer tudo pra vocês E estamos aqui, são mais ou menos agora 8 horas da manhã A Bia foi lá dentro comprar um negocinho, tava lá no mercado comprar alguma coisa E já, já, nós estamos saindo daqui, nós vamos passar na casa do amigo ali, do Juan Porque nós estamos indo de Goleta Então ele vai com a gente também, porque ele vai voltar trazendo o Goleta Que, falar pra vocês, irmão, o Goleta tá sensacional Olha isso, a gente fez uma limpeza nele, irmão Braba demais Se você não segue no Instagram, segue lá, é ProLife21, cara Lá você fica sabendo de tudo antecipadamente, tá bom? Bom, já, já vou colocar lá na casa do meu amigo E nós vamos começar a viagem em busca do novo carro Trazer um novo carro pra ProGarage É isso aí, irmão, que bom, tô muito animado E chegou, galera Chegou o grande dia, irmão, vamos lá Se você não segue a gente no Instagram, irmão, segue lá É ProLife21, estamos com 9.970 É isso aí, estamos próximos de mais dos 10 mil seguidores lá no Instagram Olha que maneiro, cara Muito obrigado a todos, eu tento responder o máximo de pessoas que eu consigo, tá? E é isso aí, rapaz, nós estamos aqui no Goleta E, ó, caraca, irmão, olha Primeira parada é aqui no posto, já esquecendo Tem que abastecer, porque a gente não chega lá com esse combustível E muito menos volta, né? Quer dizer, a gente calculou aqui, né, amor? Sim Mais ou menos uns 50 reais pra ir e voltar Pra ir e voltar Estamos abastecendo aqui o álcool, né, o álcool em gel aqui É isso aí, galera E, bom, vamos para aqui, vou colocar aí 50 de gasolina, tá? 50 de gasolina E partiu lá pra próxima parada que vai ser lá na casa do Juan, tá? Pra pegar ele Pra gente ir aí diretão Aí a gente vai pegar aí direto São mais ou menos aí, galera Uns 50 minutos de carro, tá? Mais ou menos 50 minutos, beleza? A gasolina até que tá baixando, cara A gasolina ali tá 4,48 Tá baixando, né, galera? Tá baixando, tá ficando bom, hein? Tem que baixar mais E agora nós estamos partindo pra buscar o carro, galera É isso aí Estamos aqui com o meu parceiro já, Juan E ali, ó E aí? E galera, olha só, irmão Olha só Essa semana foi muito corrida, cara A gente foi ver 3 carros, né, amor? Isso aí A gente foi ver 3 carros, ó Foi doideira demais, mano Aí a gente foi na quinta A gente foi ver o Vectra, né? O Vectra que a gente curtiu demais, né, amor? Topzão Cara, o Vectra é completasso Completasso Cara, tem de tudo naquele carro, mano Tem de tudo É um carro muito, muito top O design dele é agressivo Só que ele tem dois problemas Esse Vectra Ele tá com a pintura zoada Ele tava com a pintura ali na data para a mala zoada E também a luz do óleo Que tava acendendo Que não é normal, cara Porque ali ele trocou a cebolinha Também continuou acendendo a luz do óleo Enfim Mas o Vectra é um... Aí, é um carro, né? Ele já andou em Vectra, pô É luxo, faz Cara, ele é completasso, mano Tem tudo que tu pode imaginar que tem no carro Sair daqui atrás de arca, tem tudo Aí também, gente Na sexta Fomos ver o Civic Pô, Civic, cara Depois de eu ver um carro completasso, né? Eu fui ver um Civic O Civic a gente achou por um preço, né? É mais baixo Porque, galera Civic é difícil achar por um preço mais baixo, cara O que tu acha de Civic por preço baixo? Irmão, pode ter certeza Que tu vai gastar uma graninha aí Não é porque o carro é Honda Que é indestrutível, não, mano É indestrutível, não Não é Tá? Se não fazer manutenção, vai chorar Então, Civic barato, irmão Vai sair caro Certeza, certeza É verdade Não é? É fato O carro, porra É duro O carro é bom É uma manutenção robusta Mas não é indestrutível, irmão E tem gente que não faz manutenção É, ó Vende a preço de banana Aí é furada Porque assim Em si, eu gostei muito do carro Gostei da suspensão Achei bem acertadinha A do Vector eu achei muito dura A do Civic eu já achei mais Mais macia É A do Civic ainda é rígida Mas foi mais macia do... Não, amor Ela andou comigo, né É mais macia Do que a do Vector No Vector a gente sentia bastante, não foi? Eu senti Qualquer buraco que a gente passava É toque, toque, toque É, porque do GTX A suspensão é calibrada Eu fiquei sabendo Porque a do outro Vector Pô, é mó conforto, mano É, eu acho que é pela questão do carro Esse esporte É, é Esse visual Não, tô achando interessante Aí, o que que acontece? A gente foi ver o... Aí eu disse Pô, gostei Só que o que acontece? Ele era muito... Não tinha opcional nenhum, cara Não tinha opcional nenhum Era o basicão Basicão, basicão Aí pra tu pegar um mais completo, irmão Aí já o preço já fica, ó Totalmente fora Uma nave, né? Só que muito clássico Aí nave, né? Pai, né? O painelzão como? Caraca, irmão Carreta Que top Que top Que top E eu senti também Quando eu andei no carro Que o rolamento dele tava zoado Tava fazendo um barulho É Tava fazendo É, do Civic Eu percebi Porque o meu já ficou roncando também E eu sei que é caro, né, irmão? Lá, lembra lá? É caro, então Fora o pneu, mano O pneu que ainda tem que... Ia ter que trocar, né, irmão? É Pneu os dois da frente Só que você falou Que ia ter que trocar os quatro Os quatro já tava ali De ralos já Tá muito gastado É, tá muito usado já Enfim, aí A gente foi ver o i30 Sábado Cara, gostamos pra caraca do carro Também É, todos os carros nós gostamos pra caraca É um design muito bonito também Carro top pra caraca também Muito completo Ele é que nem um Vectra Ele é completão de tudo Completo, irmão Carro completo Cruze control Manual 2.0 Pô, cara E aí? E aí, o que vocês acham? Qual carro nós vamos pegar? É, Galiz Estamos indo agora lá E vocês vão conferir isso tudo Nesse videozão Que é insano Um video tão esperado, cara A gente A gente foi procurando Procurando, procurando Mas, enfim Decidimos E vocês vão ver tudo No videozão de hoje Aqui, tá? É nóis Vamos que vamos Estamos aqui novamente E, galera Vocês não tem noção, cara Do quanto O banco atrasou a gente hoje Eles atrasaram De tudo que é jeito, né, amor? Sim Cara, os caras atrasaram a gente Mas, enfim Já tá até ficando tarde Mas, graças a Deus, galera Estamos aqui Com o carro novo Mostra pra ele, Henrique Mostra 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 o carro novo, irmão Muito top Galera Estamos agora De 30, moleque É isso aí, ó Mostra o coleta lá atrás Mostra o coleta lá atrás Aqui, ó Mostra pra cá Olha lá Filma lá atrás O coleta lá Olha lá Aquele lá O coleta pesado Tá lá, ó Cara, estamos aqui Na Ponte Finiterói Agora Mostra aí Mostra aí pra galera Mostra tudo Mostra tudo Mostra aí pra galera Ponte Rio Niterói, rapaziada Olha isso Outro celular Estamos voltando Ainda de São Gonçalo Fomos lá Buscar o E3, então Galera Teve Teve algumas demoras Porque Atrasou algumas coisas Ela lembrou Sim Atrasou lá no banco Atrasou algumas coisas Mas, enfim Deu tudo certo Deu tudo certo Estamos aqui de carro novo Graças a Deus, cara E, galera Cara É, tá grava a mais Mas, cara Foi tão corrido E não tinha nada De interessante Pra gravar pra vocês Foi só Só tava resolvendo Só resolvendo as coisas É, cara Mas, graças a Deus Tudo deu certo E estamos aqui Com o nosso Hyundai E30 Galera Que carro Muito lindo Que carro Top, irmão Caraca, meu parceiro Sabe a primeira coisa Que eu quero fazer com ele Quando chegar em casa? Adivinha O quê? Adivinha Acho que eu sei O que você faria? Ai, tu me pegou agora, hein Fala O que eu faria? O que você faria? Ele vai chegar em casa Desse estado lá em casa O que você faria? Ah, eu ia lavar ele Ai, eu ia lavar ele Tacar aquela cira Ia começar a cuidar dele Deixar eles tira um bolzão Passar um pretinho Passar um pretinho Vai ficar top Quando passar um pretinho Galera Estamos muito felizes Com essa conquista É uma conquista Que a gente batalhou Cara, pra caraca Pode falar nós dois Batalhamos pra caraca, irmão Tá pegando Tá, tá pegando E é por isso que eu falo, cara Nunca desistam dos seus sonhos É verdade Nunca desistam Por mais difícil Que pareça ser Irmão Continue Continue Porque, cara Uma hora vai chegar Uma hora vai chegar Uma hora acontece, cara Você batalhando ali Perseverando Sim, hoje a gente Tivemos alguma dificuldade Pra resolver Em questão do banco, né? O banco nos atrasou um pouco Mas Mas conseguimos Percebemos Se a gente desistisse Enfim Não pode desistir Se a gente tivesse embora A gente ia deixar tudo Pra trás Então não vale a pena Ih, moleque Cara, eu quero gravar Muitos vídeos Pra vocês desse carro aqui Mas calma Ele tá chegando agora Na garagem Na Progarage Agora Progarage Olha só Progarage Agora goleta I30, irmão Caraca Não posso botar a mão assim, né? Caraca Muito feliz, rapaziada Cara Que felicidade, irmão Galera A gente vai ficando por aqui Aguardem os próximos vídeos Do I30, tá? Vou mostrar ele todo pra vocês Vou mostrar o motorzão Enfim Vou mostrar muita coisa Esse vídeo A gente gravou A gente saiu de casa Falou, vamos fazer um vídeozão maneiro É É A gente não conseguiu gravar Muita coisa Mas porque realmente demorou Mostra pra galera lá Já tá ficando de noite já Aqui no Rio de Janeiro, galera E gostaria de agradecer também aqui, galera É Todos vocês, cara Que tão acompanhando o vídeo aí Tão acompanhando essa batalha É A maioria aí, irmão Tá em peso Em peso, né amor? Sim Cara, a galera tá firme e forte aí Fortalecendo demais o canal Agradecer o parceiro Juan Que disponibilizou o dia dele todo Só pra vir aqui resolver Essa questão aí Com a gente Então muito obrigado aí também, Juan Me ajudou muito E Cara, um abração Pra família lá do Felipe Que o Felipe era o dono desse carro aqui Tá? Cara, muito gente boa Muito gente boa mesmo Cara Assim Um cara sensacional Foi um prazer conhecer ele E a família dele Que ele nos apresentou também Enfim, rapaziada Muito obrigado a todos Espero que tenham gostado Vai ter muito conteúdo aí Dessa semana Aguardem Só tá começando, né amor Só tá começando Tem muita coisa E Goleta, irmão Goleta tem uma viagenzinha especial pra ele Que você vai falar em próximos vídeos Não pode dar spoiler Tá bom? Bom Vamos ficando pra aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Amasse o like Vejo você pra assistir Que na canal Pra lá 21 Até pra si Fui É Ó E 30